Esse ambiente ele conhece muito bem, praticou skate por muito tempo, mas também se dedicou a música. Eu tô falando de pregador pequeno. Gravou alguns discos, mas atualmente ele compreende a música de um outro jeito, no ritmo do coração. Foi necessário trocar a ideia com ele, pra que ele nos conte como é que surgiu o projeto Uma Só Família. Conferem. É desse jeito, de cabeça erguida, pregador pequeno em ação, fazendo a verdadeira revolução, que é através das palavras do Senhor, porque Deus é minha rocha da salvação, da salvação. Já que estamos aqui pela música, vamos falar da música. É um exercício de consciência, aos restos nordestinos, como é que você vê a forma que vem, cobre ritmos, cobre mensagens, filosofia, postura, e músicas? Quais músicas foram essas, quando e para a gente? Então, sobre a questão de quais músicas foram, eu não sou muito de determinar ritmos, não, né? Acredito muito na questão da mensagem transmitida, através, seja do samba, do reggae, do rap, né? Ela tem que tocar na alma, se ela não toca, ela pra mim não serve, não funciona. Ela tem que tocar na alma, tem que mexer comigo, tem que transmitir a energia, a vibração, né? Que a música é uma vibração sonora, né? E ela vibra junto conosco. E é essa energia que tem que tocar as pessoas. Então, a música me envolve quando ela me toca dessa forma. Pode ser qual for o ritmo, mas se ela me tocar, ela me serve. Mas se ela não me tocar, ela não me serve. Você entende? Sempre foi assim? A partir de qual momento você percebeu a música de outro jeito? Existe uma evolução. Todos nós vivemos numa evolução pessoal. E essa evolução existe. Existe o início da juventude, da empolgação, de fazer música pra, de repente, estar no palco, pras pessoas verem que você é um artista. E o tempo vai passando e você vai conseguindo equilibrar todas essas coisas, né? Essa evolução pessoal. No começo, você acaba que... Se olhando muito pra um artista que você admira, você acaba que imitando sem perceber. Então, você deixa de ser você mesmo. E acaba fazendo a mesma coisa que outras pessoas estão fazendo. Então, mas é uma evolução natural. Todo mundo tá passando por isso. Todo mundo vai passar por isso. E eu costumo dizer que essa evolução pra mim, ela tá acontecendo. Que as músicas hoje, elas fluem de mim. Ela já não fluem de fora. Não vem nenhuma inspiração exterior, assim, de um artista. Ah, gosto muito dele. Vou escrever como ele. Vou cantar como ele. Não. Hoje é uma coisa minha. Totalmente do meu ser. Todas as músicas, todas as canções, todos os instrumentais que eu escuto. Então, elas conseguem me trazer e me envolver pra essa vibração única da música. Porque ela é uma mensagem real. E hoje ela é isso pra mim. Uma mensagem que é me dada pra que eu possa transferir pras pessoas. Mas hoje, eu e eu, pras pessoas. Você entende? Eu tava falando pra minha esposa hoje que, hoje, as pessoas estão vivendo a questão do topa tudo por dinheiro. Você entende? É isso que tá movendo as pessoas, é o dinheiro. Já não é mais o amor que tá movendo as pessoas. Então, esse ritmo acelerado que as pessoas estão vivendo, porque nós não vivemos mais num ritmo do coração. Você entende? Nós precisamos voltar pra essa vibração do coração. Nesse ritmo, um, dois. Um, dois. Não adianta correr. Se você correr, você vai perder todas as oportunidades da vida. Você precisa andar. Você precisa enxergar. Você precisa estar sintonizado com o universo, com as pessoas. Porque nós não estamos separados. Existe um sistema que quer a separação de todo mundo. Mas não existe. É uma unidade só. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que também, às vezes, não respeitamos uns aos outros. Porque não enxergamos esses valores simples. O cara que pega, trabalha na torre, trabalha no lixo, ele pega seu lixo. Então, essa é a unidade que nós precisamos viver, precisamos enxergar. Porque nós precisamos uns dos outros. Você entendeu? Precisamos desacelerar os batimentos cardíacos. Eu não sei. Acho que uns 10 anos, né? E foi a música da salvação. Eu não é matéria. Depois veio o segundo, que foi o dos Pia Prezê. O Família 7H, a gente acabou não conseguindo lançar o CD. Mas temos músicas em casa, umas 15 mais ou menos. E esse novo CD, Uma Só Família, na verdade, foi um chamado. É, eu posso chamar assim, porque eu tinha falado com minha esposa que eu não ia cantar mais. Não queria fazer mais música. Porque não queria mais fazer parte das noites e de uns jogos do sistema, da Babilônia. Que acaba nos impedindo que a mensagem chegue de uma forma mais correta, mais sincera, com mais consciência. Mas começou a surgir um despertar, porque eu vi muitas coisas acontecendo. De guerras entre pessoas que são as mesmas pessoas. Falando das mesmas coisas. E os irmãos acabavam aqui, um desabafando comigo e atingindo um outro. E eu me perguntava em casa por que eles estavam se atingindo. Se eles faziam a mesma música. Consciência, elevação espiritual, a união de um povo. E eu ficava me martelando por que isso estava acontecendo. Aí foi quando veio a questão de uma só família. Porque nós somos uma só família. Não tem como fugir disso. Nós somos uma só família. Com amor. Com amor. Com amor. Com amor. Essa é a diferença. Com amor. Com amor. Com amor. Amor. Uma só família. Está de volta na trilha. Na trilha do amor. Desaventurado quem guardou rancor. É isso mesmo, periféricos. É necessário que você continue mandando e-mail para a gente. periferia.perip.se.gov.br Afinal, esse endereço nos aproxima. Isso faz com que eu chegue na sua quebrada e registre a sua história. Se você ainda não mandou, está esperando o quê? Aproveite também e siga a gente nas redes sociais e acesse o nosso site. Firmeza? O programa termina com a indicação de um bom videoclipe no quadro da letra. E eu desejo a todos vocês muita paz, muita saúde e prosperidade. E só para relembrar, periferia é periferia em qualquer lugar. Paz. Periferia. Meu nome é Charles Starritt da Família Ordem e hoje eu que dou a letra. Vamos curtir o videoclipe O Suor Não Tem Cor, da nota do Rap Nacional. É nóis, skate na veia sempre. Uh! O suor não tem cor O suor não tem cor O suor não tem cor Pelos campos da vida, sangue e suor é pica Naquele que acredita que a sua cor Te qualifica melhor do que o seu semelhante Que tá na corrida de mão estendida Dribla vai, meu rap é o alerta que traz O que me importa é o caráter e o seu coração O tom da sua pele pra mim tanto faz Na lama dos dentro da neve Preta ou branca pele Somos máquinas de carne Ouço vozes guerreiras do rap Sejam nos becos Somos mais do que iguais Guerrilheiros Sejam nos reinos Não somos artificiais Dentro do Brasil Na Itália O Japão O preconceito é sujo Até mesmo no capão A mesma pele preta Que emociona Encanta o mundo Tá correndo agora Lá fora Sem bola e sem futuro Azul, branco, preto Amarelo Mar, céu, nuvens Loito, sol E o olhar sincero Que eu espero de você Na curva, na esquina Na neblina Na vantagem ou desvantagem Na ruína Adrenalina É, o bebê quando nasce Vem no cordão rosa Viu? Quando congelado Fica azul no frio Gelo Envergonhado Vermelho Está como está Morto, roxo Preconceito é mundo Todo fofo Não se faz mais respeito Não se nasce com preconceito Está perdido Homens primatas Humanos Tem-me em ti Somos iguais Condem-me a diferente Suor não tem por Entenda que somos iguais Suor não tem por Embora sejamos vivais Suor não tem por Na volta de bancada Na linha de chegada Entenda que somos iguais Suor não tem por Entenda que somos iguais Suor não tem por Embora sejamos vivais Suor não tem por Na volta de bancada Na linha de chegada Entenda que somos iguais Lembrei-se Oitenta e dois Vim de lá Dos barracos Telas preta e branca Niga Vendo os sacates Ipo jogar Várias nação O solo Ganigo Vá procurar Primeira informação A respeitar Verás que teu filho Não foge a luta Inspira e muda Pira e pula Batuca Espalhando alegria Ele é sempre o primeiro No mundo inteiro Então me diz Qual é a cor Do que corre E na tua veia Me diz qual é o grito Que a torcida incendeia Se é do branco Ou é do negro Se é do gordo Ou é do preto Se é do alto Ou é do baixo Se é do forte Ou é do fraco Não aceito preconceito Seja branco Seja negro Minha luta Não tem cor Sou o povo Sou o gueto Cada mano É um elo Na corrente Pela paz Um grito verdadeiro Somos todos iguais Foco no progresso Essa é nossa visão Fechamento Tamo junto aqui Nessa construção Se o tom de pele É diferente O sangue Tem a mesma cor Somos todos iguais Perante o nosso criador O apartheid Leial e a discriminação Racismo O sistema de cotas Lei K.O. Afonsarino Só máscara o prejuízo Não tem coragem Pra mudar Falta a vontade Política Educação Familiar Nós estamos todos a mesma O suor não tem cor Somos todos iguais E o suor não tem cor O suor não tem cor Somos todos iguais We are all the same